Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Vale a pena conhecer. Vejamos as notícias em destaque de hoje. O deputado preso pela Polícia Federal tem ligações com as máfias da Nota Fria e do combustível adulterado. O deputado preso pela Polícia Federal tem três buracos negros. PT contraria Lula e quer lançar nome à Câmara. Lula terá encontro com Aécio e Serra. Encomendas da indústria deslancham em novembro. Dissidentes do PMDB apoiam o Agripino contra Reina. Vice José de Alencar volta ao Brasil e assume a presidência amanhã. Lista inédita do CNJ revela super salários na Justiça. Para comentarem as notícias em destaque, participam do programa de hoje os professores Tatiana Ribeiro e José Luiz Quadro de Magalhães. Olá, Tatiana. Olá, José Luiz. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então, vejamos. Quem comenta a primeira notícia em destaque de hoje? Professora Tatiana. Olá, Tatiana. Bom, eu vou aproveitar uma notícia que apareceu aí na tela, falando da lista de super salários na Justiça, uma lista inédita do Conselho Nacional de Justiça. Vou aproveitar para fazer um comentário sobre uma matéria que chama Dois Pesos e Duas Medidas, onde a Câmara Federal aparece criticada na matéria por criar embaraços para oferecer aumento para aposentados. E também algumas medidas que a gente sabe que seriam inviáveis, impraticáveis com o orçamento que nós temos hoje, com a disponibilidade do orçamento federal, como uma proposta da oposição, que a gente sabe, claro, que é uma demagogia irresponsável, de abono de Natal para os beneficiários do Bolsa Família, uma espécie de 13º salário. Na verdade, a gente sabe que a oposição vem criticando o Bolsa Família, tratando como uma medida assistencialista do governo, e aí faz uma proposta, aprova no Senado uma proposta de oferecer o 13º salário. Mas, enfim, a questão central nem é essa. É o fato da Câmara discutir e considerar inviável qualquer uma das duas medidas, a outra seria um reajuste de 16,7% para aposentados e pensionistas. E, ao mesmo tempo, na mesma semana, a Câmara discute um aumento de nada menos do que 92% para o salário dos parlamentares. Exatamente. Dois pesos e duas medidas, você disse bem. Dois pesos e duas medidas. E, mais do que isso, o argumento da Câmara é de que essa discussão seria já uma discussão antiga da equiparação do salário dos deputados, dos vencimentos dos deputados, ao teto salarial que é dos ministros do Supremo. E, para a gente se surpreender ainda mais, a ministra Ellen Grace está propondo um reajuste salarial para os ministros que participam do Conselho Nacional de Justiça, com um acréscimo de 12% por sessão realizada. Ou seja, seria um recebimento acima do teto, que já é o salário de ministro. Cerca de R$ 5 mil a mais pela participação em algumas reuniões desse Conselho. Eu, como magistrado, não me sinto muito à vontade em comentar uma notícia dessa, porque fico constrangido quando o Supremo, e hoje que tem uma mulher na presidência, apresentaram aquela justificativa que ninguém pode trabalhar de graça. A ministra, não pode, mas nós, magistrados, não trabalhamos de graça, não. Merecemos salários justos, como merecem os parlamentares, como merecem também os trabalhadores. Agora, Tatiana, realmente, verso terceiro, em cima de Bolsa Família, aí é pura demagogia. Exatamente. Não querem o verso terceiro. Ainda mais vindo da oposição. Reclamaram durante a eleição, mas a oposição existe para isso mesmo, para infernizar a vida dos governantes, para defender o seu papel. A oposição vem agora também. A gente está vivendo um momento importante na política nacional, em que o governo tenta fazer uma coalizão, que acho que é importante para o país, como também foi noticiado na matéria que apareceu na tela. E, curiosamente, uma ala da oposição se nega, entendendo que a oposição não tem que fazer coalizão com o governo. Agora, é interessante que essa semana, inclusive, nós tivemos um fato inédito, uma carona que causou embaraços. Vamos falar disso depois, para deixar o professor Zé Luiz entrar aqui na conversa. Mas, só aproveitando o gancho aí dos seus comentários, a respeito de salários, acabei de ouvir uma notícia pelo rádio, uma entrevista com o presidente do Tribunal, se não me engano, Tribunal de Justiça, se não me engano, de Alagoas, relatando uma representação existente contra o atual corregidor-geral de justiça de lá, que teria recebido o atítulo de vantagens, não pagas, atrasadas e tal, nada menos de 600, quase 700 mil reais. Muito bom. Para mim, se isso virar jurisprudência, que eu serei, como magistrado apresentado, também serei beneficiado. Mas o povo, com certeza, não é beneficiado com isso. Professor Zé Luiz, a palavra é sua. Isso é uma vergonha. Eu separei as notícias essa semana, mas depois nós temos que voltar a isso, porque o professor Tatiana falou, é uma carona na Aerolula, mas deixa para mais tarde. Mas, que muito engraçado. Mas eu separei algumas notícias internacionais. A primeira foi o assassinato do ministro, o jovem ministro da indústria do Líbano, e que reacende o pavio de pólvora libanês. O Líbano é um país que viveu 15 anos de guerra civil, de 1975 até 1990, e depois foi pacificado, mas é um país extremamente complexo. É um país que, quando foi criado, a maioria da população era cristã, e hoje a minoria é cristã. Tem a maioria, são 40% de xiítas, da população do Líbano, uns 20 e poucos por cento de sunitas, e entre os cristãos, você tem os cristãos maronitas, tem drusos, tem ortodoxos, enfim. E várias lideranças políticas internas. E o Hezbollah, que agora saiu fortalecido depois da invasão israelense, que é um exército armado e que representa os xiítas no sul do Líbano. E agora começa novamente uma tensão interna que pode gerar uma guerra civil. E mais uma notícia que vem do Oriente é a visita do Papa, que vai à Turquia, segundo alguns analistas, tentar desfazer o grave equívoco que ele cometeu quando atacou os povos muçulmanos, numa fala sua, e o Bento XVI chega à Turquia, que é um país quase 100% muçulmano. Então, a pequena minoria cristã, a pequena minoria também judaica, a grande maioria, 99% são sunitas, 80% sunitas e 20% xitas. E a Turquia é o país, talvez, o mais ocidental dos países muçulmanos. É um país que tenta entrar na União Europeia e que não deixa entrar. Inclusive, o Papa, recentemente, deu uma declaração falando da inconveniência da entrada da Turquia na União Europeia, que é cristã, 25 países. Os 25 países são majoritariamente países cristãos. E a Turquia, que é um país que tenta... Ela foi ocidentalizada. Você tem aquela mesquita da Turquia. Aqui tem um retrato da mesquita, aquela famosa, de Istambul. Istambul é uma cidade que tem muito tempo de história. Nasceu como Constantinopla, no século IV, e nasceu como uma cidade cristã. E aqui era uma igreja. Essa mesquita era uma igreja. No século XV, ela é transformada numa mesquita, com a invasão do sultão Mermete II. E no século XX, em 1920 e poucos, quando Ataturk, ele vai promover uma ocidentalização da Turquia. E transforma essa mesquita num museu. Então, o mesmo prédio, que já foi uma igreja, foi uma mesquita e hoje é um museu. Foi invadido ontem por dezenas de muçulmanos em protesto contra a visita do Papa. Vamos a duas notícias muito importantes para nós aqui da TV Comunitária, especialmente do programa Câmara 13. A primeira é que amanhã o nosso comentarista, o professor José Luiz Quardo de Magalhães, que é professor de Direito Constitucional em diversas faculdades de Belo Horizonte e do interior de Minas Gerais, estará lançando mais duas obras. O município e a construção da democracia participativa e Direito Constitucional, volume terceiro, tomo terceiro. O lançamento será amanhã na Academia Mineira de Letras, na Rua do Bahia, 1466, aqui no bairro de Luz. A partir das 19 horas, a Academia Mineira de Letras, bem que poderia aproveitar a oportunidade e adentrar o professor José Luiz lá como acadêmico, que ele bem merece. E a outra, José Luiz, é que nós acabamos de chegar de São Paulo, onde participamos do importante evento, um seminário realizado entre os dias 24 a dia 26, de TVs públicas. Durante o 4º Congresso Nacional de Canais Comunitários, foi um importante evento. Na abertura, nós contamos com a participação de diversas entidades, com todos os representantes das TVs públicas, TV Assembleia, TV Universitária e tal. Este evento teve o apoio do SEBRAE, foi um congresso realmente de repercussão nacional, com a participação no início de cerca de 1.200 pessoas, realmente foi uma demonstração de força dada pela Associação Brasileira de Canais Comunitários. E muita coisa interessante vai vir aí, principalmente na tentativa de cada vez mais democratizarmos os meios de comunicação. Tudo bem. Tatiana, você que... eu te interrompi, você queria continuar o seu comentário. Não, curiosamente, em outubro, quando nós estivemos na Argentina, tinha uma manifestação também pelas TVs comunitárias, né? Uma reivindicação de maior apoio, maior abertura. No Uruguai também. No Uruguai também, exatamente. Uma faixa. Uma faixa falando das TVs comunitárias. Então, a gente percebe que esse movimento de democratização da informação e da cultura não é um movimento isolado no Brasil, mas é um movimento que acompanha um outro movimento na América Latina, que é de fortalecimento da sociedade civil. Com certeza. Zé Luiz, na área do direito, eu acho que merece, pelo menos, ser noticiado aqui, o lançamento de dois periódicos. Um, pelo Estado de Minas, que lançou um suplemento chamado Direito e Justiça, para tratar as questões de direito, as questões do judiciário. E o Estado de Minas pediu colaboração de advogados, professores de direito. Não, todo mundo está aberto para advogados, magistrados, defensores públicos, professores. E outra, essa revista que recebemos aqui, o primeiro nome da Mens-Leges, né? Que tem na capa o desembargador aposentado, professor Humberto Teodoro Júnior. Isso é muito bom saber que Minas Gerais, que Belo Horizonte, está partindo para lançamentos deste tipo. Sem dúvida. Importante a beça. E eu queria comentar aqui, falar um pouco de nossa querida América Latina, que está em profundas transformações. As eleições, as últimas notícias que eu ouvi ainda há pouco, mostram que o candidato apoiado pelo Hugo Chaves, no Equador, está disparado na frente. O candidato Rafael Correia, que é aliado do Hugo Chaves, ele está na frente do milionário, do bilionário, magnata das bananas, Álvaro Noboa. Que pelas pesquisas estava 15 pontos na frente anteriormente. Isso. Antes ele estava 15 pontos na frente, venceu o primeiro turno, o Noboa, que é um bilionário, e que vinha fazendo um discurso, igual o discurso alabanche, esse discurso de tirar a tributação dos ricos, né? Para levar ao crescimento, desenvolvimento do país, aquelas baboseiras que a gente ouve desde a década de 1980. Ele estava 15 pontos na frente, nas pesquisas. Depois, ontem, a pesquisa já deu um empate técnico. E hoje, na apuração, o candidato Rafael Correia, ele está disparado na frente, com 20 pontos na frente. Inclusive, já se declarou vitorioso, embora o bilionário lá, o Noboa, ele esteja questionando essa vitória. É lógico, né? Que a direita não vai aceitar a derrota. Um erro de 35 pontos e não um erro pequeno, não. Não. Agora parece que a globalização começou a funcionar, pelo menos no que tange a eleições. O nosso presidente Lula sai daqui do Brasil e vai lá reforçar a campanha do Hugo Chávez na Venezuela. Agora, o presidente Chávez vai ao Equador apoiar, reforçar a campanha do Rafael. Daqui um dia, alguém vai ter que sair para ajudar o Bush lá a perder ou ganhar. É isso aí. Globalização dessa forma. E o Chávez de novo. O Chávez está disparado nas pesquisas também, para as eleições agora em dezembro. Deve vencer as eleições. Favas contadas. É. E o que é interessante é que a revista mostra... É. É. É.